Todos os dias a Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de Educação, oferece essa comida fresquinha que você está vendo para aproximadamente 11.800 alunos matriculados na rede municipal de ensino, desde as creches até a UEJA. O cardápio é variado e elaborado rigorosamente pela Jéssica, nossa nutricionista. O cardápio é assim, muito bem esquematizado, onde o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos envia todos os alimentos que são permitidos colocar na alimentação das crianças e os que não são permitidos. A alimentação, feita minutos antes de servir, é completa e possui todos os nutrientes necessários. Tem prato principal, sobremesa e a partir de abril, os alunos terão uma novidade. Será introduzido no cardápio o pescado, que possui alto valor nutritivo. Alguns anos atrás nós tínhamos o peixe, o pescado, incluso na nossa dieta, no nosso cardápio. Mas ele não tem muita aceitação. Então nós estamos com um projeto agora, que nós vamos introduzir um outro tipo de pescado e mais ou menos daqui uns 15 dias faremos um teste com a escola, que vamos ver como vai ser a aceitação dessa criançada com o pescado e para a gente incluir sim no cardápio daqui para frente. Depois do preparo, chega a hora de servir. E lá vem eles, os clientes, que aprovam e até repetem. Eu acho que é muito boa. Você come tudo? Uhum. Come duas vezes ainda. O que você mais gosta de comer? Arroz, feijão e carne. Por que você gosta dessa comida? Porque minha mãe faz ela em casa todo dia.